Bom dia, canais Pedro! Eu sou o documento de café Pra você beber de café, meu menino Olá! Bom dia! Com o 27 de julho de 2018 Uma das possibilidades pra você Pra você de muito bom dia Você acordando, tomando banho Você troca as crianças E pra levar as crianças Pra fora e novos que trabalharam Esse que é a vida E agora, com muitos anos de cem E agora de novo De muita dificuldade E agora de depois De muitos minutos E agora de depois De muitos agentes A gente já canou No dia canal de Pedro Novo, em para 27 de julho. Agora as pessoas nem andavam com as coisas de todos os sapatos. Nem agora as pessoas que mudam as coisas ficaram da rua do mundo. Agora com as coisas de mudança de chuva. Não estou muito pra idade, nem agora com as coisas de mudança. Nem agora faltava para os outros. Nem agora faltava para a idade, que nem se salvava. Nem de pessoas, nem faltava agora com os vícios. E agora você também, agora as pessoas que não conhecem agora com os vícios. agora muitas pessoas andaram agora de muitas horas e agora bom dia canal de pedro está no ar e aí Agora está no ar, bom dia canal Espito. Agora com os outros mundos, os visitos, nem agora com as pessoas de Nevo Andável, nem agora com as pessoas de Nevo Andável, nem agora com as pessoas de muitas qualidades, nem de outras bagagens. Agora nós vamos falar com a Gabriela. Gabriela, bom dia. Olá, bom dia a todos. Agora com as outras pessoas, nem agora com as outras pessoas, nem agora com muitas das pessoas, nem com as outras pessoas, nem com as outras pessoas de Nevo Andável, nem com as outras quebram de lado do cigarro, de muitas pessoas, nem com as outras pessoas, nem agora com as outras pessoas de São Paulo. Pedro. Obrigado, Gabriela. Agora com as outras pessoas, nem com as outras pessoas, nem com as outras pessoas, nem com as outras pessoas. quantas coisas que, elas não têm as outras pessoas, nem com as outras pessoas são cerca deшеios. Algumas pessoas nem faltavam de vir na novela. E agora com o círculo da fantasma, agora com as outras pessoas nem faltavam. Agora com os outros nem... E agora começava agora. No Brasil, vamos começar com... Rio de Janeiro está... Está 31 graus por dia. Por dia, sim. Agora... Agora... Agora a Amazônia está... Está 31 graus. 31 graus, sim. Agora... Agora o Salvador é... É 8 mil graus. 8 mil graus de chuva. 8 mil graus de chuva. O que não acontece? No São Paulo está... Está 10 mil graus de chuva. Agora... Quando nem começava. Agora... Com... Com maior água. Agora... Muitas pessoas nem passeavam por isso. De muitas... De muitas... Muitas dificuldades. E agora... E agora... Agora... Agora com muitas pessoas... E agora... Começando agora a dividir. Agora... Olha esse trânsito aqui ao vivo. Algumas coisas... De muitos trânsitos... Olha aqui... Aqui... Ao vivo... Até já... E agora... Nós estamos de volta... Agora... Com... 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 Uma das... Da... As pessoas... Nem... Com... Com... Todas... Nem... Que... Agora com os outros, agora com o experimento, que eu vou fazer culinária de algumas coisas. Agora com o que eu estou aventando aí, estou aventando aí de chuva, de chuva, né? Nem agora eu começava agora com os outros iguais de muitas horas. Nem agora eu com nem dos outros, nem agora eu começava de muitas dificuldades de minutos, nem começava agora a dividir com as outras pessoas, nem agora eu começava. Agora com nem as pessoas agora. Agora nós vamos jogar com a Roba do Marinho, Roba do Marinho. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Eu sou aqui no Nova York, com nem as pessoas que nem começavam agora com os outros que nem começavam. Agora eu vou dividir com as outras qualidades que os ônibus estavam quebrados. Agora com o Pedro Ribeira, de Amazônia. Algumas pessoas. Agora com os sete minutos, nem de muitas horas. Pedro. Obrigado, Roba do Marinho. Agora com as outras pessoas, nem voavam de muitas horas e minutos. Nem agora faltavam com os outros participantes. Agora com o próximo bloco, onde a gente fala com as pessoas que nem faltavam de ônibus e nem caíram, nem caíram os ônibus da montanha. Agora com as outras pessoas, nem caíram os ônibus da montanha. Olha que essa capa tá tão bonita. A capa tá pela torre. Pela torre aqui. Vamos meter as casas aqui. Agora até já. Vamos meter as casas aqui. 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 com o Gabriel. Gabriel, bom dia a todos. Agora com os outros, agora com nem de voltagem, agora de muitas horas, nem que pra ver a boca com as coisas até o final. Agora de muitos minutos, nem agora que nem começavam, agora de muitas coisas que tinhas. Tinha jornal de spoiler, de todos os spoilers, nem as coisas melhores. Agora Pedro, obrigado Gabriel. Agora com 17, agora nem começava com 17 minutos, nem agora com destaques, agora nem começa agora com algumas pessoas, agora nem começava, agora algumas coisas quentinhas, né? E agora precisava faltar. Agora com destaques do Bom Dia Brasil de hoje, agora o Bom Dia Brasil vai começar. Bom dia Camargo Pedro, fica por aqui, ótimo amanhã pra você, agora fica a volta com o Bom Dia Brasil e amanhã tem mais. Amanhã tem pra feira. Agora ótimo amanhã você pra todos e até semana. Tchau. 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 Bom dia Camargo Pedro, é um agradecimento do café pra você beber de muitos dias de café da manhã. Tchau. 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 Tchau.